O preço do petróleo passou por forte volatilidade na semana passada com a invasão da Rússia à Ucrânia. Na quarta-feira, o preço do barril chegou a ultrapassar os 105 dólares, mas depois acabou recuando e fechou a semana em 94 dólares. Essa volatilidade deve afetar o preço dos combustíveis no país. Mas a Petrobras diz que isso não deve abalar a determinação de manter seus preços atrelados aos do mercado internacional. O argumento é de que, se não acompanhar as cotações do petróleo e dos derivados, o mercado brasileiro de combustíveis e o abastecimento interno poderão ser afetados. A Petrobras utiliza o preço de paridade de importação para definir os reajustes dos valores da gasolina e óleo diesel em suas refinarias. Por essa política, os preços internos deveriam subir em linha com a valorização das cotações do petróleo. Além da commodity, também pesam no cálculo da estatal o câmbio e custos de importação. Isso porque os principais concorrentes da empresa atualmente são os importadores e o objetivo da Petrobras é manter seus preços próximos aos deles. A posição da empresa é complexa, já que a manutenção do preço de paridade de importação e os seus efeitos sobre os preços internos repercutem mal entre os consumidores e afetam diretamente a ambição do presidente da República, Jair Bolsonaro, de vencer as eleições deste ano. Um dos motivos para a estatal manter a política atual de preços é o interesse em atrair investidores para as refinarias à venda. O receio é que, se atender à reivindicação de Bolsonaro de congelar os preços dos combustíveis para aliviar a inflação, vai afugentar empresas que teriam interesse na privatização das refinarias.